Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo pro canal Fortnite no PS4, certo? Bom, antes de a gente saltar aqui em Paraíso das Palmeiras, quero mostrar isso aqui pra vocês, ó, tá vendo? Joguinho lindo e maravilhoso, se você quiser ele eu posso sortear, tá? Só que clica no gostei aí pra ver se vocês querem mesmo. Dito isso, né, a gente já pode voltar pro jogo, tamo caindo com uma galerinha aqui em Paraíso das Palmeiras, vambora. Encontrar uma P90, nunca joguei. Vamos ver se vai dar bom. P90, 12. O que mais que temos aqui? Quero matar, entendeu? Quero aquecer minha mira, porque primeira partida, de segunda, vocês estão ligados como é que é, né? Tamo com o loot bonito, o loot que eu gosto. Falta só um escudão. Escudão, escudinho, qualquer coisa. Ainda não veio. Carinha ali no meio da praça. Tem gente que me dá um tiro de longe. Serei obrigado a me retirar. O cara veio de metralhadora automática, que loucura. Usar o Fortat, o vagabundo tá louco. O vagabundo tá maluco. Eu que sou um cara esperto, tô sem vida nenhuma, vou aqui no bolinho matar minha fome, né? Sempre que eu tô com fome, eu venho aqui, já dá uma ajuda boa. Ó. Não deu pra matar a fome completamente, mas, né? Deu pra dar uma alimentada. Tem um cara ali no... Pô, não acerta nem um tiro, cara. O que tá acontecendo? Oh, yeah. O que que é isso? Pô, o cara tá com a P90 Gold, me dá isso aqui, cara. Não é possível que isso não vai matar. Tem um maninha ali achando que vai pegar a gente, ó. Imagina, a gente acerta esse cara. Onde que ele foi? Eu queria saber. Ó, tem um cara lá no topo. Acertamos, mas não morreu. Eu acho que era o cara aqui do Fortat, quase certeza. Mesmo skin. Parece o mesmo malandro. Bom, então nós temos o cara que pegou o... Paraquedas agora, né? E temos o malandrinho ali em cima do prédio. Suave. Terminar agora, né? Agora sim. Posso matar a minha fome. Em paz, né? Por enquanto. Oh, yeah. Pegamos. Conseguimos. Pegamos três, hein? Essa partida promete. Eu acho que o carinha usou outra fenda. Quase certeza. Tem a sniperzinha aqui. Interessante, hein? Dá. Vou deixar esse... Rifle de caça. Bom, não vou falar que a gente limpou aqui o paraíso porque... Faltou um maluquinho. Porque eu não sei onde ele foi parar. Mas, né? Não tem problema. Agora a gente vai lá para a famosa via do varejo. Ver se a gente encontra mais alguém, né? Disposto a morrer para a gente. Que é isso. A galera tem que estar disposta a morrer para a gente. Porque a gente não joga lá essas coisas. Ainda vai segunda-feira. Da desgraça. Vou cair aqui no miolo. O cara acabou de construir aqui. Ah, o cara não pousou corretamente. O que é isso? Isso aqui é minha, jogo. Essa aqui é nossa, jogo. Pelo menos a gente matou outra ali, né? Pô, furei o cara inteiro. Ai. Oh, yeah. Ai sim, Brunão. Tomamos uma ruxada doida aqui. Vamos lá. Me deu mais um escudinho, beleza. Tem um kit também. Vamos aqui, pá. Sniper de luva. Delícia. Vamos levar esses escudinhos também. Ó o maluco lá. Pulou. Tô te vendo, tô te vendo. Você brilha muito, cara. Você é brilhante. Você esqueceu disso. Ih, ele tá comendo bolo. Ele tá com fome também, galera. Vê se pode. Ai, já foi. Sacanagem. Ih, vou matar. Valeu. Oh, agora sim você me deu a kill, né, jogo? Pô. Vai construindo até o décimo andar. E acho que não vai morrer de queda. Oh, ele deu a doze azul pra gente. Aí eu tô gostando, hein? Aí tá ficando interessante. Bom, você fechou lá no Prado da Preguiça, né? Antiga Terras Anárquicas. Famosas Terras Anárquicas. Vamos pra lá. A partida que era pra ser uma partida tranquila e tal de segunda-feira... Tá tensa. Tá porrada o tempo inteiro. Me dá um descanso aí, jogo. Me dá um descanso aí, porque, né... Queria encontrar um escudão de galo, de 50. Mas não dá lá. Já tô ouvindo tiro. Vou ter que ir pra lá. Vou só abrir esse bolo aqui. Porque eu tô sentindo que vai vir um escudão. É disso que o Brasil gosta. Da calcerta do pai. Abre o escudão. Abre o baú que vai vir um escudão, Bruno. É isso. Bora sim. Não é possível, né, amigo? Au! É bala neles. Vambora. Vem comigo. Olha o gás, olha o gás. Corre, Bruno. Corre, Bruno, não. Vai, Bruno. Mete o pé daí. Faltam quatro. Eu e mais três. Galera tá quebrando árvore dentro do safe. Isso não é possível. Não acredito nisso. Ó, tem um cara ali naquela árvore. Ah, não. O cara não anda pra trás, não. Meu Deus. Tamo com a olho. Tamo com a olho. Hum, quase, hein. Bota a carinha. Bota a carinha. Uh! Vai agora, é agora, é agora, é agora, hein. Vai botar e vai tomar. Hum, quase. Toma. Não morreu, mas tá zoada já. Ah! Nossa, eu sou muito jegue. Muito jegue-loide. É o verdadeiro animal. Vocês conhecem? O animal burro. Sou eu. Não morreu. Uou, mal na mente, é bala, problema que a gente está sem vida, a gente é muito, não, a gente não né, no caso eu sou muito burro, incrível como vocês querem me destruir, é impressionante, vamos lá, eu contra um sem vida, que legal, que maneiro, o cara deve estar para lá, lá para a preguiça, nervos a flor da pele, galera, o bagulho não está para amador, não está para amadorismo, Olha o carinha ali, você já vira né, vai ser de fuzil, de cima para baixo aqui do morro, gosto pouco hein, Ai Peguei Toma, pulou, pulou vai morrer, hum, estava sem bala, como é que pode? Oh, 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 yeah Hey Uuuu, pá Ei, caraca, e essa foi tenso hein galera, eu achei que ia morrer para esse maluco, estava com pouca vida né, a gente deu mole ali naquela hora, a gente não, de novo, eu dei mole na hora que eu fui ruxar na outra lá, caraca, nem sei o que eu estou falando, Vitória Royale, eu já estava desacreditado nessa vitória, porque é difícil quando você joga sem vida, a gente deu sorte ali que a molezinha não viu a gente por cima do morro, a gente tirou uma vidinha dela e pá, é isso, deixa o like no vídeo também, valeu galera, Ó, lembra, o Uncharted, se quiser tem que ter bastante like hein, para eu começar a ver como é que eu vou fazer e tal, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, valeu, abreze! E aí E aí Obrigado.